Quais são as suas impressões de um evento como esse da Eustart, a Eustart Conference Brasil, que foi a primeira edição e trouxe aqui um network qualificado. Qual a sua impressão em geral sobre o evento? O que vocês conseguem levar daqui, além do prêmio, além de serem uma das quatro empresas selecionadas para a disputa global do evento? Thiago, o evento foi fantástico. Eu acho que o Brasil está precisando de eventos alto nível como esse evento. A organização está de parabéns. Eu acho que manteve todos os tempos. Os pits foram as dez empresas selecionadas, foram empresas selecionadas a dedo. As quatro que ganharam junto com a gente, lógico, fizeram um papel importantíssimo. Todas trazem algo muito importante para a sociedade, muito importante para o mercado de trabalho, das pessoas que buscam oportunidades hoje. Então, tende a crescer isso cada vez mais. Está de parabéns. Só tem a parabenizar o Start. Eu queria saber contigo, você foi uma das quatro entre 20 empresas selecionadas. Por que vocês acham que vão levar um título global? Vocês vão descomputar com a Itália, com a Rússia, com a Quênia, com a África do Sul. São países emergentes como o Brasil que estão também já avançando no campo da inovação. Por que vocês acham que vão convencer os europeus a escolherem vocês? Nós achamos que não só o Brasil, mas esses países emergentes, eles estão cada vez mais empreendedores. Então, o que significa isso? Cada vez mais pequenos negócios estão nascendo e crescendo. A gente costuma dizer que a Zero Paper nasceu para ajudar um empreendedor a passar aquele vale, aquele momento em que ele pode se perder no meio do caminho ou morrer. Então, a Zero Paper atua diretamente nessa faixa para que a gente ajude esses pequenos negócios. Financeiro é financeiro em todas as partes do mundo. Questão só de linguagem, adaptação. Então, nós temos certeza de que o Zero Paper vai ser bem aplicado na Europa, bem aplicado em países que estão necessitando desse tipo de conhecimento financeiro. Acho que o grande lance é esse. A gente vai conseguir realmente emplacar o Zero Paper como emplacamos aqui no Brasil. Por final, faz um pitch para mim em 30 segundos. O que faz a Zero Paper? A Zero Paper ajuda as pequenas empresas a crescerem, andarem e se tornarem mais confiantes em finanças. Com poucos minutos, a pessoa deixa seu ambiente controlado e ele consegue colocar suas despesas e receitas. Mas o mais importante que a Zero Paper faz hoje é a parte de educação financeira. Nós ajudamos o empresário a entender conceitos básicos de finanças na hora que ele utiliza. Então, nós não temos bem vídeos, tutoriais para que a pessoa possa ler. E sim, no momento em que eles estão tendo contato com a ferramenta, eles aprendem finanças e conceitos de educação.